Olá pessoal, amigos. Hoje eu vou falar sobre uma experiência minha, que eu tive acesso à imagem de Jesus. Vou falar antes que eu não quero nada de auto promoção ou convencer ninguém. Apenas relatar a minha experiência, eu acho muito legal, porque vocês já perceberam que em alguns vídeos que eu já menciono, eu sempre falo sobre Jesus. E eu tenho uma educação budista. Eu sou budista, continuo a estudar espiritismo. Não sou católico, nem evangélico, mas eu ouvi Jesus. É uma experiência minha. Você pode acreditar ou não, mas tudo bem. Bom, isso aconteceu em 2004, 13 anos atrás. O que aconteceu naquela época? Eu frequentei o centro espirito do Lenin, do querido Banderlei. É um centro de espírito Ramatiz. Onde eu tinha o primeiro visto de imagens de Jesus misericordioso. E naquela época eu era muito cético. Eu sou pouco ainda, tenho formação acadêmica. Bastante qualquer coisa, ciência, ciência científica, sempre fazia alguns comentários irônicos. Não são tão respeitosos, talvez, para a religião. Mas, isso era a minha verdade. O que aconteceu? Naquela época eu comecei a ler um livro chamado Jesus é o maior psicólogo do mundo. Eu comecei a ler esse livro e comecei a gostar. E comecei a pesquisar e entender qual era a importância de Jesus. E qual era o método que Jesus usava para aproximar as pessoas. E depois que eu descobri que não era um comportamento, não era uma importância. Na verdade, era a energia dele. Era a luz. A luz de Jesus que dominava as pessoas. Claro que tem uma postura de pai. E durante um mês, eu não terminei esse livro de Jesus é o maior psicólogo do mundo. Eu comecei a assimilar a importância de Jesus. Eu comportava não como médico, como terapeuta. Eu me comportava como pai. Para o paciente você é meu filho, minha filha. E como se fosse uma postura de Jesus. Segundo que eu comecei a perguntar sempre. Que a porta de ajuda abre por dentro. Dentro do coração. Você se abre. É a sua fé que te cura. Eu comecei a prestar atenção na fé da pessoa. E comecei a perguntar. A primeira pergunta que eu sempre faço é em que eu posso ajudar. E que Jesus sempre perguntava dessa maneira. Em que eu posso ajudar você? Então, aquilo que você pede... Você ter consciência de ser curado talvez seja mais fácil de se tratar. Então, durante um mês, quando eu tinha qualquer dificuldade, eu pedia a Jesus. Eu falava, Jesus me passa uma orientação. Jesus aparecia atrás de mim. A altura de mais uns 30cm de imagem. Aquela imagem de Jesus misericordioso. Atrás de mim. Toda vez que eu solicitava energia, que eu ia passar por pessoas, parecia Jesus atrás de mim. Quer dizer, como eu vi Jesus atrás de mim? Eu não sei. Mas, eu percebia que tem uma imagem atrás de mim. Que esta mandando energia para mim. Mandando doce para mim. Bom, isso persistiu durante um mês. E tinha um belo domingo. Eu estava meditando. Eu queria fazer meditação. Eu falei, eu quero acessar Jesus. Naquela época, eu imaginava que isso seria uma internet. Como se fosse que eu busquei uma imagem de Jesus, meramente uma imagem. Que veio atrás de mim. Eu falei, bom, se eu consigo acessar uma vez, eu sempre posso acessar várias vezes. Isso é a base de ciência. Na mesma condição, você pode repetir o resultado. Se não, não seria chamar isso. Eu estava meditando, eu meditei. Rapidamente eu olhei para trás de mim. Busquei uma luz. Segui a luz, eu entro em meditação. Rapidamente eu entro como se fosse um sonho. Mas, não estou dormindo. Não estava dormindo. Eu sei que estou fazendo meditação. Mas, eu vi atrás de mim. Eu vi Jesus. A imagem de Jesus. Eu falei, nossa, eu busquei. Achei a imagem de Jesus de novo. Então, como eu fazia a leitura facial? Começa a ler Jesus. Eu falei assim, nossa, eu queria ver se Jesus realmente era loiro. Não era. Jesus era um ruivo. Ruivo claro, cabelo. O olho também é... Não é ruivo. Desculpa. É... Como se chama? Castanho claro. Castanho claro. Jesus era um cabelo de castanho claro. O olho também é castanho claro. E a testa é grande. Ele tem uma formação de triângulo. De comprido o rosto. E a sobrancelha de olhos e nariz, dessa parte para cima, é quase igual a imagem de Nossa Senhora. Quando você vê Nossa Senhora parecida, é que Jesus tem uma sobrancelha fina, curva. E é o olho de sorriso. Eu falo de compaixão. E o nariz era fino. Como eu faço a leitura facial? Eu falo que Jesus tem arte. Belo Somnoseira é um artista. Inteligente, claro. E o olho é de compaixão, de sorriso. E ele... Sabe aquele olhar? Quando você olhar, você ia confessar, ia falar com esse olhar. Ia desempuxar. E o nariz dele parece uma pessoa perfeccionista. Quando eu olhei isso, eu falei legal. Quando eu vi os lábios de Jesus... Jesus tem os lábios grossos. Eu falei, nossa, isso é um conflitante. Os lábios grossos, para mim, é uma pessoa passional. Não é racional. Então, aí surgiram as imagens que Jesus chutava as barragas no sintagógrafo. Eu falei, é verdade. Jesus é passional. E quando eu pensei isso, aquele lábio sorriu. Jesus sorriu para mim. Quando ele sorriu, eu levei um susto. Eu falei assim... Jesus tinha um sorriso tímido. Eu falei, nossa, Jesus está vivo. Como se fosse... Jesus é tímido. Eu gritei, Jesus é tímido. Só que esse grito... Na hora, Jesus virou gigante, parece um Cristo redentor. Eu fico pequenininho, parece uma mosca. Parece que eu levei um chute de canhão. Um chute de canhão de luz, voando para trás. E chocou a parede. Na minha mente, é como se fosse que Jesus é tímido. Puff. Caiu no chão. Como uma mosca. Na hora, eu abri meu olho. Eu parece que eu joelhei em frente a Jesus. Eu falo assim, eu amo esse homem. E a partir daí, mudou a minha consciência. Como mudou a minha consciência? Eu comecei a receber mensagens de Jesus. A visão de Jesus. E eu fiquei 3 meses, saia luz. Todo mundo falando, o que aconteceu? Todo mundo queria me abraçar, queria me perguntar. Nossa, você está bonito. E aí, naquela época, começa a me resplandecer. Então, eu comecei a falar graças a Deus, graças a Jesus. E eu comecei a tratar pacientes com fé. É a sua fé que te cura. E todos os livros que eu tinha lido antes desse dia e depois fazem diferença. Porque mudou a minha consciência. A percepção. Compreensão, entendimento. E o curioso, segunda-feira, tinha um paciente. Ela sonhou que eu vi Jesus e que eu estava falando, não Jesus tímido. Jesus glorioso. Ela falou assim, eu lembro dessa frase. Que você falou Jesus glorioso, fala para mim de novo. Eu falei, ela falou, esse sotaque mesmo, você gritou Jesus glorioso. Essa é a minha história.